Boa tarde aos colegas do Instituto Federal do Piauí. Mais uma ação da Pró-Reitoria de Pesquisa, em parceria com a Reitoria, com a anuência da Reitoria. Estamos trazendo ao Instituto a professora doutora Suzana Russo e a professora Ana Eleonora, do Programa de Pós-Graduação de Propriedade Intelectual, que visa uma parceria entre as instituições para formação em nível de mestrado de 10 docentes ou de 10 servidores nessa área do conhecimento. Então, vou passar a palavra para a professora Susana Russo, inicialmente, que vai falar um aspecto geral, gerais, de como é que está sendo essa parceria e depois com a professora Ana, que vai falar um pouco mais do programa. Então, professora Susana. Obrigada. Boa tarde a todos. Nosso programa, ele é um programa novo. Foi criado em 2013. Ele foi criado com a nota 4 na CAPES. O programa é Ciência da Propriedade Intelectual. Esse programa só existe dois no país, que é o nosso e o programa nosso da Universidade Federal de Sergipe e o do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O nosso programa, o ano passado, conseguiu também uma aprovação, iniciando esse ano, 2014, com o curso de doutorado. Então, nós temos os dois cursos, mestrado e doutorado. Esse é um curso interdisciplinar, onde ele atua em todas as áreas do saber, não especificamente na área de tecnologias, que geralmente as pessoas enxergam a propriedade intelectual com a parte de tecnologias, mas sim em todas as áreas do conhecimento. Então, nós estamos trazendo a proposta aqui para o IFPI, de maneira que possamos abrir uma parceria e, quem sabe, uma turma nova indo para a Universidade Federal de Sergipe. E agora nós vamos ouvir a professora Ana, que vai falar com mais detalhes sobre o programa. Eu queria, inicialmente, parabenizar o Instituto Federal do Piauí por essa iniciativa, muito salutar, porque essa área é realmente muito carente no país. E, em se tratando da seleção dos candidatos, é muito simples, porque ele vai fazer essa inscrição online no site do programa, no CIGA, nesse programa, né? E basta apenas uma proposta da sua dissertação, do trabalho que ele vai desenvolver no mestrado, uma proposta de apenas cinco páginas. Então, é uma coisa assim, simples. Agora, tem que entrar no site do programa para verificar quem são os orientadores, a linha de pesquisa, qual a linha de pesquisa que esse candidato vai preferir e, aí, entrar em contato com o possível orientador, né? Para que tenha anuência do orientador e, então, poder se candidatar, né? Poder, então, indicar o nome desse orientador. Mais uma vez, eu realmente, eu parabenizo, porque é o primeiro mestrado acadêmico do país, né? O outro mestrado é profissional. Bom, o nosso site, acho que era bom deixar para os colegas saberem, que é o www.posgradocão, né? Sem o cedilha e o acento no ar, então, posgradocão.ufs.br barra PPGPI. Lá vocês vão encontrar várias informações que, claro, o professor Bandim depois vai também transmitir a vocês. Só para complementar, PPGPI significa Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual. Isso. Bom, logo nós temos mais notícias para os colegas servidores e vamos disponibilizar tudo online, no site do Instituto, falando de como é que vai ser o processo de seleção, o período das aulas, onde e quando irão ocorrer essas aulas. E isso vai ficar bem claro no site, tá certo? Depois que nós fecharmos o convênio e a Proreitoria de Pesquisa, ela vai estar à disposição dos colegas para mais informações.